louco amor é título inglês crazy love de paul anca versão de fred george louco amor louco amor louco amor eu sinto um louco dentro de mim não tem mais que este louco amor louco amor eu sinto um louco louco amor vai me ajudar a esquecer louco amor não, 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 não vem a mim eu posso até morrer eu sinto um louco eu sinto um louco eu sinto um louco eu sinto um louco Eu posso até, até morrer Meu coração sinto um tremor, o teu dor O teu dor O teu dor